Discutir sobre metas e execução do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi o objetivo da reunião entre parlamentares na Comissão de Finanças. A deputada Flora Isabel, relatora do projeto, falou sobre as principais metas da LDO. O equilíbrio financeiro do Estado, o equilíbrio econômico, social, ambiental. Uma meta também muito prioritária é a questão das obras estruturantes, que são as estradas, os aeroportos e a política de geração de emprego e renda, que são as políticas públicas da área do empreendedorismo do Estado do Piauí. Então, são metas prioritárias. Nós sabemos hoje que um grande desafio para todo governante é o equilíbrio. São as finanças públicas, principalmente na área de pessoal. e isso tem sido pautado a nível de executivo e na LDO é prioridade nossa essa meta. A parlamentar adiantou sobre o calendário de ações para a execução do projeto, que já começa no dia 15 de junho, com realização de audiência pública para apresentação da lei. Agora nós temos no dia 15 a audiência pública, onde vão ser convidados os setores da sociedade, vários setores. E até o dia 24 é o prazo para as emendas dos parlamentares apresentarem suas emendas para as diretrizes orçamentárias. E até 14 de julho, já entrando o recesso, teremos a votação em três sessões consecutivas no plenário dessa casa. Para os demais parlamentares, a lei de diretrizes orçamentárias, que foi aprovada pela comissão, deve ajudar a solucionar o problema de gastos com pessoal na esfera do Estado. A nossa maior preocupação dentro da Comissão de Finanças é a questão dos gastos com pessoal. Nós sabemos hoje que o Estado já passou o seu limite prudencial baseado na lei de responsabilidade fiscal. Então, uma das maiores preocupações nossas é esse limite de gastos com pessoal, para que possamos cumprir esse limite imposto pela lei e possamos melhorar esses investimentos que vêm da União. Visto que, se passarmos desse teto da lei de responsabilidade fiscal, nós vamos impedir investimentos externos, principalmente da União, no nosso Estado.